Perereca Voltaram para o perereco E o perereco ficou tiririca Saiu pererecando Bronqueando, bronqueando Eu posso até levar a breca Porém, sapeca é a tua perereca Chamaram a perereca de sapeca Pois a perereca, polícia saíca Voltaram para o perereco E o perereco ficou tiririca Chamaram a perereca de sapeca Pois a perereca, polícia saíca Voltaram para o perereco E o perereco ficou tiririca Saiu pererecando Bronqueando E bronqueando Eu posso até levar a breca Porém, sapeca é a tua perereca Saiu pererecando Bronqueando 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 Eu posso até levar a breca Porém, sapeca é a tua perereca Chamaram a perereca Chamaram a perereca de sapeca Pois a perereca, polícia saíca Voltaram para o perereco E o perereco ficou tiririca